Oi pessoal do coração, tudo bem? Vou ensinar pra vocês fazer essa batata aqui, ela é bem rápida e ficou uma delícia. Batata no forno com manteiga e açafrão. Gente, uma delícia! Então vamos ao passo a passo aí que é bem rápido. Bom pessoal, pra começar a gente vai lavar e cozinhar com casca as batatas. Tá lava bem lavadinha, eu tô usando 6 batatas média, aí depende aí da quantidade da sua família. Depois de ela cozida, tá? Você tem que espetar pra ver se ela tá... não pode cozinhar demais pra não desmanchar. Aí a gente vai descascar bem descascadinha e colocar numa travessa, aqui ó. Depois que eu descasquei todas, gente, eu vim com duas colheres cheias de manteiga derretida. Ali tem uma colher de chá de açafrão e uma pitada de pimenta calabresa em flocos e vim regando. Eu usei também esse pedacinho, gente, de azeite com alecrim que eu tenho ali no freezer. Dei uma ralada aqui em cima delas e também vim com queijo mussarela e dei uma raladinha de leve aqui, só pra dar uma cor de gratinado. E ficou assim. Gente, olha essa batata. Tá estalando. Linda, né? Espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha diferente. Pra vocês fazerem aí na casa de vocês, tanto a batata como a nossa melusa milanesa, gente. Comidinhas rápidas e gostosas de fazer aqui no canal, tá? Continue curtindo, gente. Próxima receitinha é dessa melusa aqui com o nosso molho tártaro. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho